Bom pessoal, hoje eu vou ensinar aqui no GPS 695 como fazer uma rota, um plano de voo pelo mapa, ponto a ponto escolhendo os waypoints através do mapa, venho aqui em FPL, não tenho nenhum plano ativo aqui, eu vou em menu, edit on map, e aí eu tenho acesso a inserir pontos através do mapa, eu estou aqui em Sierra India Fox Charlie, eu dou um enter, ele já vai lá como primeiro ponto, meu segundo ponto, digamos que eu queira ir para Sierra India Papaeco, terceiro, vamos colocar aqui Tambaba, através de Safuc, que é o limite da terminal Recife, vou fazer um plano aqui para Natal, uma pista lá na terminal Natal, aí quando chega aqui eu tenho que ingressar nos corredores, aqui é a primeira posição do corredor Etbal, eu vou inserindo aqui, a segunda Búzios, e daqui o controle já me autoriza a voar aqui direto para Sierra Juliette Bravo X-Ray. Está pronto lá meu plano de voo, viu como é rápido, pessoal, não precisa escrever, não precisa procurar nome, é só ir pelo mapa e ir adicionando. Quando eu termino, eu desativo aqui o cursor, e tenho acesso novamente aqui aos pontos do plano de voo. Se de repente eu quiser retirar qualquer ponto desse, por exemplo, Sierra India Papaeco não vai ser importante para mim, eu posso apertar a tecla Clear, né, CLR e confirma, retirou lá. Mas agora eu quero inserir um ponto que não está, através do mapa, aí eu vou lá de novo, Menu, Edit on Map, veja que quando eu coloco o cursor em cima da linha, ela fica azul, aí eu clico nessa linha, eu posso aumentar o zoom aqui para me dar uma definição melhor de onde estão os pontos, levo a linha até o local que eu quero inserir no meu plano de voo, tá, aqui ó, o Itamaracá, dou um Enter, ele vai entrar aqui antes de Itambaba lá. Está vendo aí, pessoal, como é simples? Tem um plano de voo de Sierra India Fox-Chad para Sierra Juliette Bravo X-Ray, via litoral, ingressando nos corredores da terminal natal. Agora eu quero salvar esse plano de voo aqui para utilizar ele depois, Menu, Save Flight Plan, Yes, está salvo. Aí ele vem aqui para a minha lista, que está no segundo item aqui, ó, é só eu clicar aqui e procurar o plano de voo que eu quero, aqui, eu até já tinha um gravado lá, deixa eu entrar, ele está gravado como Sierra India Fox-Chad, Sierra Juliette Bravo X-Ray 1, porque eu já tinha um igual gravado lá, deixa eu entrar nele. Lembrando que, ó, não tem nada ativo aqui nesse plano de voo, então, para ativar o plano de voo, eu vou em Menu, Activate Flight Plan, Yes. Agora sim, ele botou minha setinha lá. Digamos que eu quero ativar a perna entre Itamaracá e Itambaba. Ativo o cursor, levo aonde eu quero, Enter, é, aliás, DCT, aparece o próximo ponto, eu dou um DCT de novo, seguro, aí ele, Activate Leg Itamaracá Itambaba, Yes. Aí ele ativa essa perna, a segunda perna do plano de voo. Se eu quiser apenas dar um DCT de qualquer ponto que eu esteja, para qualquer ponto desse aqui, eu venho aqui no D, Enter, Enter. Aí, veja que agora tem só uma setinha. Mas se eu quiser ativar essa perna entre Safuc e Itababao, D, D segura, aí ele ativa a perna. Veja que agora apareceu uma seta partindo de um para o outro. Então, é isso aí. Agora, na volta, se eu vou utilizar a mesma rota, eu não preciso fabricar uma segunda rota, eu posso apenas inverter essa. Do jeito que está aqui, eu vou em Menu, Invert, Flight Plan, Enter, Enter. Veja que ele inverteu lá a sequência dos pontos. Ok? Então, é isso. Essa é a maneira mais fácil de se fazer uma rota GPS pelo mapa. Invert, Flight Plan, Enter, 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 Enter Obrigado.